Bom dia! São sete e meia da manhã, eu já tô tomando meu cafezinho. Por que que eu acordei tão cedo, meu Deus? Chegou uns mimos na casa do Tiago, no meu querido chefinho. E eu acho que esses mimos, no geral, do estúdio vai amar muito. Então, eu vou correr até lá. E chegando lá, eu converso melhor com vocês, tá? Mas segura um pouquinho aí. Seguinte, acabei de chegar na casa do Tiago. O Tiago está na salinha dele, logo mais ele aparece. Mas eu me deparo só com isso aqui. Mano! É, só pra vocês terem uma ideia, vou até virar a câmera. Cada uma dessas caixas tem um PC inteiro montado pela Pichal. Essa Manser, inclusive, aqui é a marca da placa-mãe deles. E agora, vocês vão ver o que tem, pelo menos, dentro de uma dessas caixas. Porque pra abrir tudo isso daqui, vai ser o ó do Borogodó. Pra também não tomar muito tempo, vamos abrir essa caixinha aqui. Ainda bem que não sou eu fazendo o jogo. Porque se fosse... Cara, olha que... Mano... Essa daqui é com a placa de vídeo, né? Muito massa. Nossa, que muito massa, cara. Tem três ventiladores pra fazer essa nave voar. Assim, o Tiago te me ajudou maravilhosamente. Porque eu sou completamente desastrada. E eu nunca me perdoaria se eu derrubasse... Mano, olha isso aqui. Peraí. Momento satisfatório. Mano, é muito bonito. Depois, obviamente, tem que tirar esse isopor e tudo mais. Até pra eu me ver aqui atrás. Olha o tamanho que é essa placa, minha gente. Que da hora. Agora vai, né, Ti? Agora dá pra... Só se você puder me ajudar a fazer um tour disso daqui. Porque eu sei que a GeForce é todo o rolê da placa de vídeo, né, Ti? Isso. O que que é, por exemplo... O resto. Você tem um water cooler aqui de 360 milímetros. Aí embaixo desse water cooler tem um processador que é o AMD 4550X, se você não tá enganado. Que da hora. Que é da AMD. É um excelente processador pra desenvolvimento. Bom, placa-mãe, memórias. A gente tá com 128 GB de memória RAM. E é isso. Uma nave da NASA, simplesmente. Que da hora. É isso. É isso que a gente ganha quando a gente faz parceria com as pessoas certas. A AMD NVIDIA é epichal. E é isso, galera. Nossa, que... Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nossa, que coisa maravilhosa.